O comerciante reagiu a um assalto, tomou a arma do ladrão, atirou contra ele e depois chorou de dó do bandido. As câmeras de segurança flagraram o homem entrando na loja no centro de Biporã. Ele espera uma cliente sair do estabelecimento para anunciar o assalto. Quando aponta a arma para o comerciante, a surpresa, a garruxa é tomada pelo empresário na hora do desespero. Veja de novo, ele age rapidamente e vira a arma contra o bandido. O comerciante chega a atirar, mas a arma não funciona. Seu Antônio garante que agiu por impulso e descreve a situação. O lugar só chegou, só assim, chegou para trás e apontou na minha cara. É um assalto. E eu, na hora que eu, né, eu fiquei calmo, né, mas daí eu falei para ele, mas você vai me assaltar? Aí ele falou, ele nem falou. Quando ele falou, eu já tinha grudado na mão dele e já saiu na minha mão a arma. Saiu na minha arma, na minha mão e ele pulou para lá e eu comecei a dar tiro nele, mas não saiu. Tiago Andrade, de 19 anos, foi preso pela polícia depois do crime. O jovem, que é viciado em drogas, segundo a família, saiu da cadeia há menos de 15 dias. Antes de entrar aqui na loja, Tiago já havia assaltado outros comércios do centro de Biporã. Entre furtos e roubos, esta é a quinta vez que o seu Antônio foi vítima. De acordo com a polícia, em cerca de 10% dos assaltos cometidos aqui, as vítimas reagem. Foi mais é desespero, né? A sociedade, acho que está desesperançosa com relação à criminalidade. Entretanto, como delegado de polícia, não posso recomendar esse tipo de atitude, né? É muito arriscada. Por sorte do empresário, do comerciante, a arma nem funcionava. Mas não é aconselhável esse tipo de reação. O comerciante conversou com Tiago na delegacia e com dó do criminoso, chegou a se emocionar. A gente fica, porque a gente tem nossos filhos, né? E vê a situação do menino daquele, com 20 e poucos anos. Eu entendo perfeitamente o que ele está pensando, porque ele se comoveu. Uma vida que está perdida aí, para as drogas. Inclusive, o pai do rapaz que assaltou foi lá pedir desculpa para ele e tudo mais. Infelizmente, é uma realidade que está aí e que pouca gente que tem a obrigação de lutar contra está fazendo. É a polícia aqui nessa ponta e vontade política a gente não tem visto para acabar com as drogas. Se você acabar com as drogas no Brasil, você acaba com 90% dos crimes. A polícia aqui nessa ponta e a gente não tem visto para acabar com as drogas.